Olá, sejam todos muito bem-vindos. Sou Jaqueline Andrade do Compartilhar Que É Bom. E hoje esse vídeo é pra você, meu amigo. Meu amigo que me faz chorar todas as vezes que eu vejo você trabalhando, postando seu trabalho, você me faz voltar lá, lá no passado maranhense, em casas de taipa, casas de pau a pique, isso aí, do meu pai, da minha avó, onde era tudo simples, mas era tudo tão maravilhoso. Aquela casa fresca, onde tinha de tudo de bom. Aqui também tem, mas a infância é a melhor. Chico, abelha, você me faz voltar num passado de lembranças tão maravilhosas com o seu trabalho, que eu resolvi mostrar um pouco dessa lembrança pra você, uma receita de mala assada, que vem da minha bisavó, que passou pra minha avó, que passou pra minha mãe, e a minha mãe eu faz sempre, eu peguei a receita, faço sempre na minha casa, mas eu vou fazer pra você, com todo amor e carinho, a original, Chico, a mala assada, a mala assada, essa receita é maranhense, eu não sei se tem em outro estado. Olha o que é que essa receita leva. ó, ovos, farinha de mandioca, goma, legumes, tomate, cebola, pimentão, cheiro verde, vamos picar essas delícias, tá? Pra nós fazer nossa mala assada, mala assada, eu conheço como mala assada, tá bom? Chico, vem comigo, olha só, nós vamos começar peneirando essa farinha junto com a goma, pra na hora que nós formos usar no ovo, já tá tudo misturado. Opa! Olha, Chico, você me faz tão feliz. E, Chico, melhor ainda, vou fazer no fogão a lenha, pra você, meu amigo, porque esse fogão a lenha é simples, mas foi depois que eu conheci seus vídeos, há um ano e meio, dois anos atrás, que eu falei, vou voltar às minhas origens, vou fazer um fogão a lenha pra mim. Fiz, simples, mas é tão feliz, olha, nós somos tão felizes quando a gente, todo dia feliz, mas esse fogão a lenha traz tanta felicidade, nós reunimos amigos, porque um fogão a lenha é comunhão, é reunião de pessoas, e ele ligado é a maior felicidade, então teria que ser feito nesse fogão a lenha, essa receita pra você, meu amigo. Então, vou peneirar aqui essa mistura, tá? Olha. Então, vamos lá, agora vamos... É, pimenta do reino na hora, moída na hora, pois igual não tem. O sabor da pimenta do reino, moída na hora. Então, agora já tá moidinho aqui nosso ar, pimenta do reino, nós vamos picar esses legumes deliciosos, mas, gente, esses legumes não precisa ser todos eles não, tá? Porque teve muitas vezes lá em casa que nós fazíamos, minha mãe fazíamos sem nenhum tipo de legume, o único que tinha seria o cheiro verde, que nunca faltava, e ovos. A farinha, porque plantação de mandioca sempre tivemos, interior, roça, é a melhor coisa do mundo, gente, que já inventaram, pois temos de tudo, fartura é só onde tem. A farinha da mandioca, né, e a goma, que é coisas que não faltam em roça. Então, sempre tínhamos esses ingredientes. Esses aqui eram um pouco mais difíceis, só o tomático era mais fácil, mas de vez em quando tínhamos tudo. Mas o forte mesmo era só esses, os ovos, a goma, a farinha e o cheiro verde. Então, se você tiver, você coloca. Ah, e eu também vou mostrar a mal assada, a mala assada da quaresma, pois ela é um pouco mais incrementada que a do dia a dia, porque a mala assada da quaresma, ela leva sardinha e macarrão cozido. Não leva nada mais, só isso. E é deliciosa também, tá bom? Vou picar aqui essas delícias e já volto, tá, Chico? E agora nós vamos bater os nossos ovos, tá, Chico? A quantidade de ovos é a que você tiver aí, tá bom? É para a quantidade de temperos, de legumes, assim, que você tiver, a quantidade de ovos, tá? Eu devo usar uns oito a nove ovos. Como eu vou fazer duas do dia a dia, a mala assada do dia a dia e a mala assada da quaresma, então eu vou fazer duas medidas aqui de ovos, tá? Sim, e eu faço desse jeito aqui. Tiro a clara, porque primeiro nós vamos bater a clara, depois nós vamos acrescentar as gemas. E para você que não sabe a diferença de onde tem mais clara, onde tem menos, onde está a gema, Chico, olha, quando você pegar no ovo, que o fundo dele for mais largo do que o bico, esse bico tem mais clara, tá? Ah, a gema ficou para baixo. Ah, e vou usar o ingrediente não original, com certeza, né? Lá nós usávamos muito ovo caipira, ovo de galinha feliz, né? Esse aqui é ovo de galinha triste. Galinha que não pega sol, galinha que não cisca. Com certeza, que nem o Chico conhece bem, né? Ovo de galinha feliz é ovo de galinha que vive ao ar livre, tomando sol, se aquece, refresca debaixo da sombra de um pé de árvore. Essa é a galinha feliz. Comendo grama, sem tantas rações. Ó, e nem precisa sujar as mãos, não precisa tirar da casca, já serve como recipiente. E aqui nós vamos bater assim, pode ser com garfo, também dá certo, tá? Eu nunca fiz em batedeira, pois não aprendi na batedeira. Com certeza não existia na época da minha bisavó, nem da minha avó. Lá em casa também eu não conhecia batedeira na casa da minha mãe. E eu acho que fica até mais gostoso assim, gente, quando a gente põe a mão mesmo. Tem comidas na batedeira, né? Então vamos continuar com a nossa origem. Ah, Chico, na casa de pau a pique, lá na roça também, tinha pilão. Ainda tem, no Maranhão ainda tem. Mas fazíamos tudo. Aquele milho com a cinza do fogão, pra fazer canjica. Ah, eu lembro também de... Minha mãe fazia um fubá, tipo uma paçoca de milho torrado também. Era tão gostoso. E a gente pisava tudo no pilão, arroz. Era tudo no pilão. Ô, tempo bom. Mas eu vou voltar. Seja onde for. Pode ser até aí vizinha tua, hein, Chico? Estou trabalhando pra isso, eu e meu esposo. Pra gente voltar pra mim e pra roça, que meu marido nunca foi da roça. Só eu. Agora vamos colocar as gemas, tá? Bate mais. Deixa eu botar aqui as frigideiras no fogo pra esquentar, que nós já vamos começar a nossa mal-assada. Fazer a maior primeiro. Alimentar aqui esse fogo, né? Porque fogão a lenha é assim, você tem que estar com a mão nele. Vinte e quatro horas, alimentando. Aqui já tá pronto, vamos começar. Ó. Aqui, vem um pouco logo de farinha com a goma. É no olho, tá, gente? Por que que não mistura tudo aqui dentro? Porque o tomate tem um azedo que se você colocar, e a água também, vai virar tudo água. Então tem que ser as misturas aos poucos. Vai misturando e vai fazendo. Ai, gente, tô nervosa. Chico, você me deixa nervosa, Chico. Um pouco de sal. Um pouco de sal. Um pouco de sal. E agora... Um pouco dos ovos. E mexe, ó. Eu não esqueci de falar, Chico, que a farinha com a goma é pra poder não virar um mexido. Pra virar realmente a mala assada. Que é parecido com uma torta. Mas eu conheço como mala assada, tá? Então aqui a gente põe no fogo. Vamos lá. Ai, gente, eu vou trocar de frigideira, porque essa é a menor. Então eu vou fazer com a frigideira menor. Essa daqui eu vou deixar pra fazer uma laçada da quaresma. Então. Aqui é azeite de coco, babassu, Chico. Veio do Maranhão. Parece que tudo se uniu pra poder eu fazer essa... Essa receita pra você. Que eu tinha te pedido, né? Pra você me ajudar com um vídeo no seu canal. E você, com a sua sinceridade, agradeço por isso. Falou que não tinha nada a ver com o seu canal. E eu pedi direção a Deus. Que eu queria que você postasse um vídeo meu. Então eu fui pedindo direção a Deus. Senhor, o que eu mando pro Chico pra que tenha tudo a ver com o canal dele? E aí, despertou. Falei, gente, é essa. É essa receita que tem tudo a ver com o canal do Chico. É a mala assada. É uma comida fácil, rápido. Dos momentos difíceis. É, de momentos difíceis. Onde não tinha mistura. E a mistura era isso aqui. Arroz e feijão. E nós ficávamos muito felizes por ter isso aqui. Aí, Chico, meu compadre foi pro Maranhão. E aí ele chegou do Maranhão. Eu já tinha pensado na mala assada pra falar com você. E ele chegou do Maranhão e trouxe azeite de coco babassu pra mim. Eu falei, gente, é porque tem que ser essa mesmo. Porque a mala assada nossa, nós não tínhamos óleo de soja. Ou era banha de porco, ou era azeite de coco. E aí, vou fazer a mala assada original mesmo. Até o azeite de coco tem. Tinha que ser essa. Então, gente, põe um pouco de azeite de coco, tá? Ó, uma quantidade pra mala assada não grudar. Tinha que ser essa a receita. E o fogo, meus amores, tem que ser médio, brando, tá? Não pode ser fogo, chama alta, não. Então, vou até dar uma puxada aqui, porque o fogo aqui tá ótimo. Ó. É isso mesmo. Então, pessoal, que nem eu tava falando, deixa eu concluir. Se tem alguém que o Chico ainda não postou vídeo, é porque não é o vídeo certo. Então, entenda, peça direção a Deus, porque vai aparecer o vídeo certo que você vai falar com ele e ele vai achar que é o vídeo certo. Foi assim comigo. Tem mais de meses que eu falei com ele. E aí, eu consegui. Então, você também vai conseguir. É só o vídeo ser certo, tá? Então, a mala assada já tá rodando, ó. Tem que ser assim mesmo. Então, pessoal, vem ali pegar um prato, que agora nós vamos virar, tá? Você pega um prato, ó, coloca assim. E é isso mesmo, ó. O cheiro tá maravilhoso. Deixa agora eu botar outra aqui. E vamos preparar a mala assada da quaresma. Vem comigo. Vamos lá, Chico. Olha, você vai pegar sardinha, vai amassar. Dá uma boa amassada nessa sardinha aqui. Vai colocar um pouco dessa mistura de goma com farinha. Tá? A quantidade é no olho. Aí, agora vai colocar um pouco de macarrão. Essa é a mala assada da quaresma, gente. É uma mala assada maior, tá? O cheiro verde aqui. Tudo que tem de delícia. Hum! Pimentão e cebola. Opa! Tomate. Agora eu acho que eu vou botar aqui dentro, né? É isso que eu vou fazer. É isso mesmo. Fica melhor pra mexer, né, meu povo? Então, agora vamos colocar sal, né? A sardinha já tem um pouco de sal, mas coloca mais um pouco de sal. A pimenta do reino com alho. Não pode faltar, porque todo o nordestino que se preza tem que ter, só usa a pimenta moída na hora. É maravilhosa também. O sabor é outro. Então, vamos pro fogo. Ó, o fogo aqui tá perfeito. Vamos entrar aqui com o azeite de coco, né? Se não tiver, gente, vai ser um pouco difícil. Mas se você tem qualquer óleo, você pode usar qualquer óleo, tá? Não tem necessidade de só fazer com azeite de coco, não. Isso aqui é a original. É a malaçada original. Não é qualquer uma, não. E aqui, ó, você mistura bem pra todo mundo se unir aqui. Os ingredientes. Isso aqui, a gente não tinha condições de comprar peixe. E a minha mãe dava um jeito com sardinha. A gente não tinha dinheiro pra comprar peixe, então minha mãe comprava uma sardinha. E fazia a nossa malaçada da nossa quaresma, assim. O fogo tem que ir sebrando, gente, porque tem que cozinhar por dentro, tá? Agora é só aguardar. Tá, Chico? Você tá filmando, Guilherme? Vamos virar a malaçada, ó, tá dançando. Olha isso, pessoal. E o cheiro, gente. O cheiro é maravilhoso. Fiz também, Chico. Olha essa delícia que eu fiz. Feijãozinho, com toicinhos em dentro, calabresa, pra gente comer com a malaçada. Tudo em sua homenagem, Chico. No fogão a lenha. Olha que delícia. Agora eu vou tirar a nossa malaçada, né? Porque a gente mostra também o outro lado. Aí eu boto assim, ó. E vamos experimentar essas delícias. Então, vamos experimentar a malaçada comum. Olha, gente. Olha o cheiro. Hum! A malaçada da quaresma. Gente, que cheiro maravilhoso. Olha, essa é a malaçada da quaresma. Eita! Ai, com esse azeite de coco. Hoje eu tô muito chorona. Ai, gente. Chico, é pra você, meu amigo. Que delícia. Que lembrança maravilhosa. Ai, Chico. Queria tanto que você comesse comigo. E a Adriana também. Pois isso aqui é felicidade pura. Isso aqui é uma época minha de simplicidade. Muita. Mais do que hoje. Mais uma época tão feliz. Tão feliz. Hum! Muito bom, Chico. Muito bom. Muito bom. Muito bom, meu amigo. Pra você, Chico. É pra você, Chico. É pra você, Chico. Obrigada. Recuperado. Perdoa. Que Deus e Espírito Santo estejam na sua casa, Chico. Muito obrigada, tá? Muito obrigada mesmo. Foi com muito amor e carinho que eu fiz essa minha relíquia de receita de receita pra você, pro seu canal. Foi com muito amor e carinho, tá bom? Espero que você tenha gostado, amigo. pra você, Chico. E aí, Chico. E aí, Chico. E aí, Chico. E aí, Chico. Ô, Jaqueline, que delícia assistir seu vídeo, viu? Dá pra sentir sua emoção daqui de São Paulo, viu? É, eu não sei, eu acho que você tá no Rio de Janeiro, você não falou no vídeo, né? Mas muito bom. Deu pra sentir, assim, a emoção que você viveu lá no Maranhão, através dessa comida que você fez, super especial. Olha, pode vocês não acreditarem, mas assim, eu me senti comendo aí com você. Senti o gosto, senti o prazer de estar comendo aí com você. Tamanha vontade que você queria que eu estivesse experimentando aí, viu? Ó, muito legal. E, olha, eu gostei que você também falou do vídeo, né? Que você demorou pra eu aceitar um vídeo seu. Porque, realmente, eu só coloco vídeos que têm a ver muito com a tradição, né? Que vem lá de trás, que são coisas que a gente aprendeu com nossos antepassados, né? E você acertou quando você fez essa receita, porque era uma coisa que veio lá dos seus ancestrais. Muito legal, eu acho que foi perfeito, né? E, olha, o canal da Jaqueline compartilha o que é bom, né? Vocês dêem uma força pra ela, porque, afinal, esses vídeos que eu divulgo aqui também, né? Não é só pra mostrar as coisas da tradição, mas é também pra divulgar esses canais pequenos que são desconhecidos, tá bom? Gente, até a próxima. Obrigado mais uma vez, Jaqueline. Muito obrigado. E, assim, se você tiver mais receitas da tradição, com toda essa carga de emoção que você passou, quem sabe, né? A gente faz uma outra receita. Obrigado. Um beijo. E aí 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 Obrigado.